Você sabe o que significa este triângulo amarelo com a letra T escrito nas embalagens? Este símbolo significa que o produto contém algum transgênico em seus ingredientes. Transgênico é quando usam um gene de outro organismo, geralmente bactérias, para melhorar variedades de milho, soja ou outro produto agrícola. Há transgênicos que sobrevivem melhor a estiagens, pragas, etc. Este símbolo nas embalagens existe desde 2003, quando o governo federal liberou pela primeira vez o plantio de soja transgênica, ou seja, alterada geneticamente no país. A CMA alega que, nesses últimos 15 anos, não houve pesquisa científica no mundo todo que comprove que o consumo de alimento transgênico seja maléfico à saúde. A comunidade científica rebate dizendo que pesquisas desse tipo levam mais tempo do que isso e que, enquanto estas consequências não são plenamente esclarecidas, cabe ao consumidor decidir se quer consumir esse tipo de alimento ou não. O Instituto de Nutrição de York, localizado lá em Inglaterra, realizou uma pesquisa em 1999 que constatou o aumento de 50% na alergia a produtos à base de soja. De acordo com os pesquisadores, o resultado poderia ser atribuído ao consumo de soja geneticamente modificada. De acordo com os pesquisadores, outro fator negativo também são os aumentos de substâncias tóxicas nos alimentos, além de uma maior quantidade de resíduo de agrotóxico, já que a resistência a agrotóxicos em transgênicos pode ser maior. Agora que você já sabe o que significa este símbolo triângulo com a letra T no centro, quando você for ao mercado, observe os produtos que você compra para ver se tem este símbolo. Se não tiver, você sabe que na embalagem não consta produtos transgênicos. Eu espero que você tenha gostado desta informação. Viva bem, viva com saúde!